A gente está de volta e atenção motoristas, a partir de hoje quem acumular 20 pontos por multas irá perder a CNH por pelo menos 6 meses. Antes o tempo mínimo era de um mês. A penalidade fica maior para os motoristas que somarem 20 pontos ou mais na carteira de habilitação. Agora o período de suspensão será de no mínimo 6 meses segundo o DETRAN. A pontuação vale para as infrações cometidas desde o dia 1º de novembro de 2016. Nas três principais cidades aqui da região, a quantidade de motoristas que perdeu a CNH aumentou de 2015 para 2016 em 30%.